E olha, veja você, um assunto tem dividido opinião e ganhado forças nos últimos dias, principalmente nas redes sociais. A emenda à Constituição que prevê a transferência de propriedades e terrenos no litoral para estados, municípios e entes privados. A conhecida PEC das praias tem gerado polêmica, muita polêmica. A emenda foi aprovada na Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022 e atualmente está em discussão no Senado. A PEC, de autoria dos então deputados Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, José Chaves, do PTB de Pernambuco e Zóinho, do PR do Rio de Janeiro, foi apresentada em julho de 2011. Vamos saber como votou a então bancada de deputados federais sergipanos em 2022. Apenas o deputado João Daniel, do PT, votou não. Agora, o projeto tramita no Senado, sob a relatoria do senador Flávio Bolsonaro. E o projeto já tem manifestação favorável dos senadores por Sergipe, Laércio Oliveira e Alessandro Vieira. Uma coisa, só uma coisa, a praia é do povo. 11h56 no nosso balanço. Tô aqui, ó, Leandro.